Duas audiências públicas foram realizadas na última sexta em Mariana e Ouro Preto. A Câmara de Mariana, atendendo ao requerimento do vereador Zezé Dinego, convocou a audiência pública, a arrecadação municipal e sua aplicabilidade. O objetivo do debate era apresentar à população a arrecadação da receita do município, as perdas e ganhos, assim como os investimentos feitos na cidade. Mas a audiência não aconteceu devido à ausência de várias autoridades convocadas, como prefeito e secretários. Já a Câmara de Ouro Preto recebeu a audiência pública a valorização da vida e sensibilidade para a prevenção do suicídio. A palestrante foi a professora da UFOP e a doutora Kerley Alves. A audiência foi uma realização do projeto Semeando Cidadania. O objetivo agora é criar um CVV, Centro de Valorização à Vida, e levar o tema para ser discutido nas escolas.